Ei galera, estamos em Davis na Califórnia, aqui existe uma modalidade muito, muito famosa, onde se usa um papelão, qualquer papelão, sabe, não importa, muito famosa, aqui entre pais e filhos, eu queria brincar mesmo, e estava aqui no parque e achei essa mega rampa, como vocês podem ver, muito gigante, feita totalmente de cimento, ou seja, é um passo para a morte, vamos ver o que que rola, eu estou com medo, mas, quase ok né, é a aventura até o último minuto, então, estão prontos galera, vamos nessa! Vocês viram? A parada gira! Falou galera, estou com muita saudade!